Na 25ª sessão ordinária da Câmara Legislativa de Canandos, Carajás, teve duas indicações do vereador Miguel da Saúde. A 063-2022 e a 068-2022. A primeira é melhorias na elaboração de um projeto de infraestrutura para o abastecimento de água para o bairro Alto Bonito. A segunda indicação, colocar lixeira reciclável em toda a cidade. A cidade é mais limpa no centro da cidade, é mais organizada, está mais bonita. E essa nossa indicação 068 é justamente para que a gente esteja instalando em todos os bairros do nosso município as lixeiras padronizadas. Essas, sendo essas lixeiras também, com todo o processo de separação seletiva do lixo, para também facilitar o recolhimento do lixo reciclável. Então, quando a gente tem as lixeiras no seu lugar certo, é fácil da gente educar a população. A gente sabe que o problema de água, principalmente no Alto Bonito 2, que engloba aquela região do 5 de outubro, por trás do Hospital 5 de outubro, tem várias clínicas que estão se instalando naquela região, o Lago dos Buritis, vem sofrendo do desabastecimento da água desde o ano passado. Dezembro do ano passado, no período chuvoso, já estava sendo abastecido com as pipas d'água, e até hoje a gente ainda não conseguiu resolver esse problema de abastecimento. Então, diante do exposto, gostaria do apoio dos nossos nobres vereadores, para que a gente consiga, não apenas no Alto Bonito 2, mas, de acordo com a demanda, deixando aberto para a subscrição de todos os amigos aqui, para que a gente faça uma indicação coletiva, para que a gente consiga preencher e resolver esse problema da população canaense. No plenário lotado, de agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de edemias, aguardando o resultado da comissão, que analisavam o parecer da urgência da votação da PEC 037-2022, a senhora Valéria Albuquerque, presidente da Associação dos Agentes de Saúde, falou da expectativa dos trabalhadores de saúde. Nós estamos aqui porque foi feita uma emenda parlamentar hoje na Câmara com relação ao piso salarial dos agentes de saúde e de agentes de combate a endemias, que travou-se uma luta na União desde 2011, a PEC 22-2011, onde equipara o nosso salário, o piso salarial, a dois salários mínimos. Então, hoje, está sendo voltado na Câmara Municipal de Canandos, Carajás, onde cada agente de saúde e agente de endemias passa a receber dois salários mínimos, como o salário base. Com o parecer aprovado, em seguida, aconteceu a votação dos vereadores. O vereador Miguel da Saúde falou da vitória dos agentes de saúde. Uma emenda constitucional foi criada em maio deste ano, a emenda 120, a qual fixa o piso salarial dos agentes de comunidade de saúde em dois salários mínimos. Aqui a gente tinha um piso salarial que não chegava a isso ainda. E assim como na Maruí das cidades do Brasil. E graças a Deus, com a luta, com a batalha desses representantes da saúde pública, do povo de Canaã, a gente hoje conseguiu e nós estamos muito satisfeitos com essa vitória. Os agentes já vão receber nesse final de agosto? Esse é um processo bem burocrático, que a gente agora vai depender de fechamento de folhas do município. O que a gente quer é que isso aconteça. E agora nós já vamos, amanhã de manhã, já estar lá na prefeitura, para tentar já garantir esse benefício já esse mês. Isso vai ser de data retroativa? Sim, sim. Retroativo a partir de maio. Eu só tenho a agradecer aos nobres vereadores, né, que aprovaram essa lei aí. E a nossa luta, né, porque a gente tem lutado para isso. E a gente é uma categoria muito unida, sabe? Tanto os ACS como o ACE, né? E eu só tenho a agradecer a todos aqui dessa Casa de Lei, né? O vereador Cleveson Jazak, líder do governo, explicou por que a prefeita cancelou a compra da área que seria construída o hospital universitário. O governo, ele faz vários planos de viabilidade e estudos. E dentre esses estudos, eles vão colocando em pauta aquilo que é mais importante para o município como a área do hospital. Mas talvez vocês, senhoras e senhores, cidadãos de Canaã, não saibam que o governo, desde o período do governo de Jeová, já vem estudando áreas para poder construir esse hospital. Esta área em questão foi uma das áreas que foram analisadas. O governo manda para cá, vai para o Poder Executivo, e eles analisam aonde é melhor construir o hospital, aonde vai ser mais benefício para a população. Não significa que aprovar uma lei aqui de desapropriação chega lá na prefeitura e ela é obrigada a pagar. Não. Fica lá de stand-by, à disposição do Poder Executivo, entender onde é mais viável construir tal obra. E nesse caso do hospital, para que todos tenham conhecimento, o governo já tinha mais de quatro áreas em estudo e análise. E das áreas das quais ele estudou, colocou essa aqui para ficar lá à disposição. Após os estudos já concluídos, para que nós possamos licitar a obra, que vai ser licitada a partir de agora, no mês de outubro, o governo entendeu de que há uma outra área mais importante para construir esse hospital. E não foi provocado pelo Ministério Público, por quê? Quando nós aprovamos aqui, ainda no final do recesso, se a prefeita quisesse ter pago, teria pago já a área, no ato da aprovação da lei. E não foi pago por quê? Existiam três frentes de estudos para a construção do hospital. Então foi por causa dessa razão que houve o pedido de revogação da lei, que ainda não foi votado. Ainda vamos votar mais adiante. Mas o que é interessante para a população, que todo mundo quer, e que essa casa votou, foi a construção do hospital. O ponto macro do nosso debate, das nossas discussões, é a construção desse hospital. E ele vai acontecer. Finalizando, o presidente da Câmara, Lenilson José, falou da 25ª sessão. Foi uma sessão muito tranquila, muito boa, casa cheia. Nos alegra muito quando a sociedade está aqui participando, porque aqui é a Casa de Leis, onde a sociedade vem ouvir as propostas do Executivo, do Legislativo. E hoje foi uma noite maravilhosa, onde nós tivemos a presença, a casa cheia com os agentes do Comitário de Saúde, endemias. Onde nós pudemos votar o projeto que veio do Executivo aqui, um projeto que chegou ontem, hoje nós reunimos de manhã, conversamos da importância desse projeto para essa comunidade, para esse povo, para esses servidores. E todos os vereadores entenderam que deveriam votar. Hoje nós fizemos uma comissão especial para votar esse projeto, ler e votar esse projeto hoje, e atendendo a comunidade, que é a sociedade, esse povo aí que trabalha dia e noite, agente do Comitário de Saúde e endemias, que atende a saúde, a porta de entrada para a saúde do município de Canaço e da Escola Jardim. E sabemos que faz um trabalho muito lindo.